A Arquidiocese de Londrina divulgou hoje o tema da Campanha da Fraternidade 2014. O objetivo este ano é conscientizar sobre as diversas formas de tráfico humano. No cartaz da campanha, as quatro mãos acorrentadas simbolizam quatro realidades de tráfico humano. O aliciamento para o trabalho escravo, a venda de órgãos, a prostituição e as adoções ilegais. Estima-se que hoje, dois milhões e meio de pessoas vivam traficadas pelo mundo. Um negócio que movimenta 32 bilhões de dólares por ano, segundo as autoridades. O Paraná no Brasil é um dos estados onde mais existe, um dos estados onde existe fortemente o trabalho escravo. Também o norte do Paraná, isso tudo com estudos feitos, estudos sérios. Só do tráfico sexual no Brasil existe 241 rotas. Você veja que coisa realmente escravizante e, por outro lado, que comércio imenso que aí está. O tema da Campanha da Fraternidade é tráfico humano e o lema foi baseado no livro de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Com esta campanha, a Igreja Católica quer conscientizar sobre os perigos do aliciamento. Mas também estimular as denúncias contra o tráfico humano e cobrar das autoridades providências mais enérgicas contra os criminosos. Em parceria com os órgãos de fiscalização, de repressão, com a questão do legislativo, estarmos atentos à exigência para que a legislação e os órgãos públicos atuem na perspectiva da repressão e na apuração dos crimes cometidos. Temos agora o problema até com os médicos cubanos que aí estão. Nós abrimos as nossas portas para acolhê-los porque estavam na rua e vocês da imprensa estão sabendo de como toda essa organização desses mais médicos, no fundo, no fundo, é um tipo de escravidão moderna também em relação a eles, pelo salário que ganham e o que devem depositar depois para o governo de Cuba. Denúncias contra o tráfico humano podem ser feitas pelo Disque 100. O bispo Dom Orlando pede atenção a todos, pois a escravidão e a exploração de pessoas podem estar muito próximas de nós. É muito comum aqui no nosso interior e na cidade, pessoas que estão passando por uma extrema situação de pobreza, de a própria mãe e os próprios pais oferecerem suas filhas para operários, para pessoas que aí estão, como um ganho salarial para resolver o problema da fome.